Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Herbert Richards Eles venceram! E eu estou chegando na primeira base? Segunda base? Terceira base? Marcou o ponto Mula Por favor Não mande que os nove jogadores marquem pontos Pode ser urgente, amor Alô Ah, oi Stanley Por que você está me ligando nessa hora? Ah, eu sinto muito Claro Tá, tá bem Stanley, eu vou Falo com você amanhã O que é que foi? Lembra do dia que foi o teu lado do escritório? Lembro Mas aí ele morreu Teve um ataque cardíaco Ah, meu Deus Puxa É, Bill Westfield, dos meus advogados e a senhora Fulton Muito prazer A irmã de Jack, Dorothy Como vai? O filho de Jack, Jess Oi, Jess Como vai, Jess? Tudo bem Oi, Jennifer Eu pedi a Bill que providenciasse tudo Ah, antes de nós conversarmos Eu gostaria de dizer só uma coisa Que o meu relacionamento com o Jack Era mais do que o de dois executivos na companhia Vocês sabem muito bem que ele era meu amigo E Jennifer e eu gostaríamos de estender nossos profundos sentimentos a todos vocês Muito obrigada Fiquem à vontade Eu vou tentar ser o mais breve possível, senhora Fulton Há alguns anos atrás Jack nomeou Jonathan o único testamenteiro dos seus bens E a pedido de Jonathan Eu vou ler o testamento Eu, Jack Fulton, abaixo assinado Lego todos os meus bens à minha esposa Valerie Isto inclui meu seguro de vida Minhas letras e ações E o dinheiro disponível Deixo também a custódia e tutela do meu filho Jess para ela Sabendo que ela usará sabiamente esse dinheiro para criá-lo e educá-lo Assim como para seu sustento Além disso, quero deixar uma pequena lembrança para meu filho Passo a minha velha coleção de figurinhas de beisebol para Jess Eu a colecionei quando era um garoto São lembranças queridas da minha infância Assino de meu próprio punho em 4 de junho de 1975 Jack Fulton A irmã não foi incluída como beneficiária? Lamento, mas aqui não diz isso Bom, Sr. Westfield, deve... Deve haver algum outro meio para eu dar algumas ações para Dorothy se eu quiser Valerie Não há nenhuma ação E não há mais nada O quê? Sr. Hart, e o seguro de Valerie e do menino? Ora, Jonathan, o que significa tudo isso? Meu marido era o seu vice-presidente Vivíamos muito bem E Jack era muito preocupado com a empresa Mas não se preocupava com seus próprios negócios Eu tentei convencê-lo a comprar algumas ações em alta e fazer investimentos Mas ele não deu importância a Valerie Eu não compreendo, olha Nós nunca tivemos dívidas Havia sempre bastante dinheiro disponível Isso porque ele sacava sobre as apólices de seguro Olha, Jonathan, eu não quero parecer mesquinha Mas é que o enterro dele não foi de pobre Sr. Hart De onde veio o dinheiro para o enterro? Oh, Jonathan Obrigada Desculpem-me, por favor Dorothy Você vai ficar mais alguns dias na cidade? Sim, é claro Se puder ajudar ficando com você e Jesse Valerie Meu irmão deveria ser o bem-sucedido da nossa família Meu pai deu a ele a melhor educação Para que ele tivesse todas as chances Deixar você e o menino sem um centavo É uma lástima, realmente Fex? A esposa ficou apenas com uma hipoteca E o filho com um monte de figurinhas de goma de mascara Era tudo o que havia É, eu sei Eu sei Todos aqueles anos eu fiz sacrifícios Fiz sacrifícios para a sua educação Para que ele pudesse viajar E eu... E eu não recebi nada Eu nem estava no testamento É, tudo bem Se você pediu que levassem champanhe no apartamento Pode cancelar Tomara que ele descanse em paz Sra, há quanto tempo o senhor tem as luvas? Por que você não me chama de tio Jonathan? Se quer? Tio Jonathan, há quanto tempo? Bom, as luvas foram copiadas de uma luva velha de Joe DiMaggio Isso não lhe dá uma ideia, não? Joe DiMaggio? Ele não fez um comercial de café? Fez, sim Bom, veja só Um lançador baixo Jogue bem alto para a primeira E nós vamos pegá-lo Fora Ó, já é um pouco tarde, você não acha? Por que não voltamos para almoçar, tá? Tá Gostei muito Ah, os dois profissionais tiveram um bom jogo? Bom, ele é o profissional Eu preciso de mais uma temporada de treinamento Ah, sim Você se importaria se eu levasse para almoçar comigo? Ah, não, isto seria muito bom Ótimo Jess, vamos sair com o meu negócio? Eu não tô com fome Então, vamos dar uma olhadinha naquela coleção de figurinhas que seu pai deixou? Eu não tô com vontade Sabe, Jess, quando eu era garoto, eu adorava colecionar figurinhas Por isso que eu queria ver as suas Tá bom Neste armário Olha em cima Bom, vamos dar uma olhada Puxa, tá pesado Nossa Deve haver umas 10 mil figurinhas aí Ué, e daí? Vamos ver o que temos, né? Olha só Ted Williams George Barrow Willy Mace Um dos melhores de todos Antigos craques Antigos craques, hein? Ah, eu não sei o que fazer com eles Mamãe queria que eu jogasse fora Então por que não levamos tudo lá pra baixo e colocamos pro lixeiro levar? Olha, Jess, são suas e pode fazer o que quiser com elas Mas que tal dar a um coroa a chance de rever alguns de seus heróis da infância antes de jogar fora? Tá certo Obrigado Bom, este Ted Williams Bom, preciso ir embora Seu sobrinho favorito está no meu quarto com Jonathan Não saia sem se despedir dele Não faria isso nem sonhando George Maggio Baby Root Isso não é nome de uma bala? É, exato Deram o nome dele a bala porque ele era muito famoso Sabe, estas figurinhas estão valendo muito dinheiro, viu? Eu ouvi isso no noticiário No jornal? Uhum E também li sobre isso no jornal de Wall Street Qualquer uma destas figurinhas tem mais de 25 anos São chamadas colecionáveis E é um investimento fantástico Quer dizer, elas podem valer mais do que arte, do que terra, do que ouro Seu pai poderia estar aguardando aqui uma verdadeira fortuna Uma fortuna? Eu vou dizer a mamãe Não, 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 espera um pouquinho, espera aí Vamos esperar mais um pouquinho Vamos fazer o seguinte Vamos descobrir o que elas podem valer Antes de dizer alguma coisa pra ela Vamos ver se encontramos alguém que saiba disso Alô, Maquina, recordações esportivas Eu gostaria de ter uma ideia de quanto uma coleção de figurinhas antigas de beisebol pode valer Diga-me o que você tem, o estado e a época Bom, são de 30, 40, 50 anos Em perfeito estado Milhares delas Ah, deixa eu ver Tenho Hank Aaron Tenho o primeiro time dos Brooklyn Dodgers Ah, tenho Uma de 52 da Tops de Mickey Mantle Bom, esta de 52 de Mickey Mantle que você tem vale mais de 3 mil dólares 3 mil dólares Por uma figurinha Em 52 você poderia comprar 6 daquelas figurinhas e uma goma de mascar Viu o que eu lhe falei? Olha, nem todas as figurinhas valem tanto dinheiro assim não Só os superastros dos bons tempos Eu acho até bobagem, mas... Tem umas que valem até 250 mil dólares Um quarto de milhão Foi o que o senhor disse? 250 mil dólares Pois olha, o dono das figurinhas está interessado em vender, sim Não posso pagar tanto assim Por uma figurinha Mas domingo que vem, no Miramar É a convenção anual de figurinhas de beisebol da Califórnia É tudo a dinheiro E vai encontrar muitos compradores ansiosos para trocar e vender É domingo no... Até o Miramar Convenção de figurinhas Obrigado Você tem sorte A maioria ou joga fora suas velhas figurinhas de beisebol Ou guarda num armário e nem sabe o valor Exato Muito obrigado, Sr. Maquina De nada Até logo Bom, vamos arrumar tudo Devem ficar guardadas até domingo Prontinho 250 mil dólares Isso é uma fortuna A dama Pegou as passagens de avião para casa? Nós não vamos para casa Ainda Como é que nós não vamos para casa ainda? Este quarto custa 80 dólares por noite Domingo à noite eu vou comprar todo o andar para você Por acaso você parou no bar lá embaixo? Você sabe por que este hotel está lotado para o fim de semana? Porque chegou um circo na cidade Agora, do que é que você está falando? Este hotel está lotado para o fim de semana Porque a partir de domingo Há uma convenção anual de figurinhas de beisebol No grande salão de baile Você parou mesmo no bar lá embaixo? Não Mas parei na casa de Jess e Valerie Para fazer uma visitinha E nós, meu querido Vamos estar cheios de muitas figurinhas valiosas Raríssimos exemplares De figurinhas de beisebol Para vender aqui domingo E Valerie sabe o quanto valem essas figurinhas? Ah, agora ela sabe Graças a Jonathan Hart Mas ninguém sabe que eu sei Meu irmão não recebeu apenas o melhor tratamento em nossa família Mas também me pediu muito dinheiro emprestado Que na verdade ele nunca pagou Eu também investi em algumas ações que acabaram sem valor E isso aconselhada por ele Então as figurinhas são uma maneira de me pagar Mas você não pode entrar lá assim e roubá-las, Dorothy Não Não posso Mas eu posso ficar em contato com Valerie E descobrir quando ela vai estar em casa e quando ela não vai estar Eu estava contando com sua coragem para entrar lá e apanhar as figurinhas E será que o risco vai valer a pena? Jonathan mandou avaliá-las O que você acha de um quarto de milhão de dólares? Pode contar com o dinheiro Eu achei que um piquenique só para nós dois iria nos fazer bem Cinco quarteirões e o carro esquenta Quer que eu apanhe água para o radiador? Não Eu vou chamar o automóvel clube e eles mandaram um reboque Eu volto já Tudo bem Mamãe, socorro, socorro Mamãe, socorro Mamãe, socorro Saia daqui Me esbargue Mamãe, socorro Mamãe, socorro Mamãe As figurinhas? Onde está o resto das minhas figurinhas? Estranho, a pasta não pesa nada. Sumiram todas as figurinhas do papai. Sumiram? O Jesse. Isso é bárbaro. Greg Jackson tinha razão. Há muito dinheiro no beisebol. Salshart. Não vai me dizer que eles colecionam figurinhas. Eu juro que peguei aquelas figurinhas e dei-o fora. Sem deixar pistas. Se os Harts encontrarem um cara que acaba de comprá-las, ele pode nos descrever perfeitamente. Aposto como há retratos seus na polícia de costa a costa. Eu não tenho a intenção de ser preso pela terceira vez. E vou encontrar o nosso comprador antes dos Harts. Bem-vindos à convenção de colecionadores de figurinhas de beisebol. Bem-vindos à convenção de colecionadores de figurinhas de beisebol. Bem-vindos à convenção de colecionadores de figurinhas de beisebol. Bem-vindos à convenção de colecionadores de figurinhas de beisebol. Não é uma gracinha. Compra pra mim, vida. Você? Dos cabos? Tenho peninha deles, amor. Quanto é que é, hein? 95 dólares. 95 dólares? Bem, é de 1945. Foi o último ano em que eles ganharam. Não, muito obrigada. 95 dólares? Eu não tô com tanta peninha deles, não? Já ganharam campeonato? Querida, o que você não procura do lado de cá e eu procuro desse lado? Vamos lá. Por favor, conhece alguém chamado Maquina? Conheço, sim. É esse. Muito obrigado. De nada. Figurinhas de beisebol. Senhor Maquina? Desculpe. Sou Jonathan Hart. Falamos no telefone sobre uma coleção de figurinhas. Ah, mas é claro, é claro. Foi bom ter vindo aqui. Encontrou algum comprador? Não, eu pensei que o senhor pudesse nos dizer se alguém encontrou algum comprador. Alguém como? Não entendi. Olha, nossas figurinhas foram roubadas. Nós achamos que o ladrão talvez viesse tentar vendê-las. Oji, por acaso alguém vendeu uma coleção completa valendo uns 250 mil dólares? Tem umas 10 mil figurinhas, não é isso? É exato. Tem um manto de 3 mil dólares, Babe Ruth e Ted Williams? É, exatamente. Quem comprou ele? Um cara chamado Wilber. Vende a ele um programa do campeonato mundial de 48. Ele está ali? Muito obrigado. Ora, foi um prazer. Ei moça, quanto é esse canivete dos senadores de Washington? bem, os senadores não jogam mais e as coisas são difíceis de encontrar. 50 dólares. Eu fico. Obrigada. Obrigado, eu. com licença, senhor Wilber. Sim. Eu sou Jonathan Hart. Como vai? Gostaria de lhe falar sobre uma coleção de figurinhas que o senhor comprou. São todas roubadas. Roubadas? Sim, tem certeza de que as comprou em Boa Fé. E as vendi em Boa Fé também. Mas tão rápido. Faz uns 10 minutos. Paguei 260 mil dólares por elas e quando me virei encontrei um comprador que me deu 300 mil dólares. Um senhor chamado Brokley. Tem uma suíde lá em cima. Bom, o que realmente me interessa é... De quem o senhor comprou? Ladrões, né? Eu não perguntei o nome deles. Deles? Sim. Então tinha mais um. Exato. Um deve ter uns 35 anos e o outro... Ele foi esfaqueado. Usa a arte localizaram, Wilbur? Não antes de mim. Temos que fazer as malas rapidinho e dar o fora. Não tão rápido. Use a cabeça. A querida tia Dorothy vai continuar visitando Valerie e ver o pequeno Jess de vez em quando. Iremos embora em uma semana. Assim você não levantará suspeitas. Depois, teremos um tempinho para fazer compras. Para uma viagem a Acapulco. Está vivo. Mas até que possa falar, o ladrão estará longe. É, longe com as figurinhas. Bom, não tão longe, né? Como não? Tem um senhor Brokley aqui neste hotel que comprou todas elas. Nós dissemos a Jess que recuperaríamos as figurinhas para ele. Se o senhor Wilbur estava disposto a vendê-las, talvez o senhor Brokley também esteja. Ali. Como vai? Senhor Brokley? Eu sou o Kerry, secretário dele. Somos o senhor e a senhora Hart. O senhor Brokley não estaria interessado em vender aquela coleção de figurinhas que comprou hoje? Ah, o senhor Brokley nunca vende suas figurinhas. Vamos fazer a ele uma oferta bastante tentadora, ele vai nos vender sim. Ah, talvez possam ganhar as figurinhas que querem. O senhor talvez não compreenda isso, mas amanhã à noite... O senhor Brokley estará aqui com vários outros colecionadores importantes jogando suas figurinhas. São as apostas mais elevadas do país, mas eu vou lhe prevenir, ele é muito bom. Ele é quase invencível. Vai precisar de no mínimo mil dólares em figurinhas para entrar no jogo. E uma sorte muito grande. Estaremos aqui. É a rigor. Para entrar, é só dizer ao segurança as palavras senha. É Abbotsfield. Abbotsfield? Jogar? O que está acontecendo? Vamos para a sala de convenção comprar algumas figurinhas para entrarmos no jogo e soltar. Eu acho que você já soltou. Talas. Minha vida, eu acho que você já soltou. Vamos. Fizemos muito bem quando convidamos Jess para ficar aqui esta noite. Eu também acho, amor. É uma mudança nova e agradável. É, com a mãe no hospital e tudo. Fizemos muito bem, sim. Isso não foi incrível, amor? Imagine. Um ladrão roubando figurinhas de beisebol. Rui? Oh, rapazinho. O que foi? O que você está lhe aborrecendo, hein? Está acontecendo alguma coisa. Não foi incrível. Você está pensando no seu pai? Você tem saudade? Eu tenho. Eu procuro não chorar, mas eu... Sabe de uma coisa? O que? Talvez seja... Melhor você chorar, para desabafar. Tio Jonathan, onde está ele? Está em um lugar especial, Jess. No seu? Tem certeza de que deve estar lá. E também no seu coração. O espírito dele nunca deixará você. O espírito? A maneira especial de ele gostar de você. O amor que tinha por você. E isso vai ficar. Tio Jonathan... Será que ele pode me ver? Eu acho que sim. Você também pode ver, não é? Aquelas horas agradáveis que passou com ele. Aqueles dias fabulosos que você passou com ele. Isso é o espírito. E isso estará sempre com você. Para sempre. Entende o que eu digo? Sim, senhor. Eu entendo. Sim. Agora, preciso cobrir essa figurinha. E aí, eu ganho. Ah, já ganhou. Muito bom, senhor H. Ah, entendi. Obrigado, Max. Sabe que foi um campeão na escola. Mas isso não foi exatamente ontem. Este senhor Brooklyn poderá limpá-lo. Não se preocupe. Tio Jonathan vai ganhar dele. Obrigado, Jesse. Tony, pegue isto. Residência dos Hart. Um momento. Ei, Jesse. Sua tia Dorothy quer falar com você. Toma, Jennifer. Vamos jogar. Oi, tia Dorothy. Oi, Jesse. Como é que você vai? Eu vou bem. Jesse, tiveram sorte para localizar o ladrão que roubou as suas figurinhas? Não, mas o senhor Hart descobriu onde as figurinhas foram parar. E ele vai tentar ganhá-las de novo. Ganhá-las? E como é que ele vai fazer isso? Ele foi campeão na escola. E pelo que eu vi, tem uma fortuna em figurinhas nas apostas. O senhor Hart disse alguma coisa sobre guarda de segurança. Parece muito dinheiro. Desejo sorte a ele por mim. Olha, Jesse, eu vou ter que voltar para Detroit em uns dois dias e... Que tal você acha da gente sair para passear esta tarde? Tá bem. Então, peça ao Hart. Eu vou ao cinema com ele. É bom para a minha imagem. Ótimo. Tudo bem, querido. Ótimo. Eu ponho você em uma hora. Tá legal. Tchau. Os Hart têm alguma pista das figurinhas roubadas? Não. Mas segundo o Jesse... Jonathan vai tentar ganhar uma mina de ouro em figurinhas esta noite no hotel. Hum, ele vai tentar ganhar figurinhas. Pelo que eu pude entender, tem uma fortuna envolvida nisso. Guardas de segurança e tudo. E o Jesse disse que Jonathan é um grande entendido no assunto. Se o Sean Hart é tão bom em ganhar figurinhas, você gostaria de ser sócia dele nessa bolada? O que quer dizer? Eu me arrisquei a voltar para a cadeia para o resto da vida... Por assaltar a casa dos Fulton. Garota, já fomos muito longe. Vamos pegar todas as figurinhas que os Hart estão tentando ganhar esta noite. Rex, mesmo que Jonathan ganhe um milhão de dólares em figurinhas... Acha que ele vai entregar para a gente só para fazer caridade? Ele entregará se pensar que estamos com um menino. Não. Raptor é coisa muito, Sally. Você simplesmente leva o menino ao cinema e depois traz para cá. E não deixa que vá para casa. Eu vou cuidar do resto. Já temos o nosso dinheiro. Vamos dar o fora. Presta atenção. Me pediu para roubar para você e eu roubei. Você me deve isso. Aquelas figurinhas são nosso passaporte para segurança. Podemos vendê-las por todo o país. Sem nenhuma pergunta. Você entendeu? Entendi. Você já me ganhou 30 vezes. E depois, nós precisamos ir lá para cima para trocar de roupa. Claro. Se quiser ver o Jess outra vez, é bom fazer exatamente o que vou dizer. E onde ele está? Jonathan. Alguém pegou o Jess. Foi sequestrado. Onde está a tia dele? Não se preocupe com ela, Schoenhardt. Eu soube que você tem um jogo muito alto para esta noite. E agora, você tem um sócio. Um sócio? Eu. Vai ser avisado da hora e do lugar onde vai deixar todas as figuras que ganhar. Terá até o amanhecer para jogar. Não acontecerá nada ao menino se você cooperar. estará sendo vigiado. Nada de tiras. E Schoenhardt, nós queremos ver a sua velha forma da escola. Olha, seja quem for, não posso garantir que vou ganhar as figurinhas. Então, eu posso garantir que nunca mais verá a Jess. Boa sorte, campeão. Sim? Abbotsfield. Ah, senhor e senhora Hart. Afinal, resolveram vir. Bom, não espero que vocês fiquem aqui muito tempo. Venham, eu vou apresentá-los ao Sr. Brooklyn Sr. Brooklyn, o Sr. Hart É um prazer conhecê-lo Como vai? Minha mulher Jennifer, Sr. Hart Ah, o Sr. Boné É o original dos Dodgers, Brooklyn Mas isso foi antes deles mudarem para Los Angeles Mudarem, Sr. Hart Os Dodgers nunca saíram do Brooklyn Engano meu Bem? O que o Sr. acha? Sr. Hart, vamos jogar figurinhas Por favor, por aqui Com licença Eu vou pelo empate Um, dois, três, já É, ganhei Primeiro, Sr. Da parede? Sabe como jogá-las na parede, não é Sr. Hart? Eu já joguei pela parede Jonathan Agora coloque a figura contra a parede Se tocar a minha figura, você ganha Se eu tocar a sua, eu ganho Vamos continuar até não restar mais nada Eu ganhei Primeiro, os perdedores Estou começando a me lembrar Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Querida, pegue mais figurinhas pra nós, Sr. Hart Ganhei Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Ganhei Apoi Apoi Ganhei! Apanhe! Ganhei! Apanhe! Ganhei! Apanhe! Guarde algumas figurinhas. Não quero limpa-los totalmente. Apanhe! Apanhe! Ganhei! Ganhei! A CIDADE NO BRASIL 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 ALÔ? Não, é do apartamento do Sr. Rex Stewart Por nada O que descobriu? O quarto está registrado em nome de Rex Stewart A CIDADE NO BRASIL Quem é? O Rex Tudo bem, Sr. Hart Assim nós dois levaremos um tiro A CIDADE NO BRASIL Querida tia Dorothy Rex e eu tínhamos um encontro E eu sabia que não era ele na porta Onde é que ele está? Está com a segurança Segurança de verdade Como é que ele está? Só está dormindo Vá para lá E trate de se livrar dessa arma As suas figurinhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que acontece? O que acontece? A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, Sr. Hart Faça tudo para ela que ela não dá Vá até lá Põe a maleta e volte para perto de mim Já tem as figurinhas. Por que não deixe-o aqui? Ele vai comigo até que eu saia do hotel. Imagina que a segurança já tenha chamado a polícia. Saia e vá até o elevador. Saia! Vem cá, Jesse. A senhora Hart e eu também marcamos um encontro. Claro, Valerie. De nada. Tchau. Um comprador fez uma oferta substancial à Valerie por aquelas figurinhas. E ela aceitou. Ah, que maravilha! Aceita? Um drink? Claro que aceito. A venda daquelas figurinhas de beisebol é realmente para se celebrar. Sabe que eu tinha uma coleção igualzinha àquela quando eu era adolescente? É, amor? Eu não sabia. Então, eu me apaixonei por uma menina, Cynthia Derfinkel. Ah, e o que aconteceu? Bom, ela achava que eu era um pouco imaturo por colecionar figurinhas de beisebol, então eu joguei tudo fora. Mas eu odeio Cynthia Derfinkel. Ela, pelo menos, era a bonita? Não tanto quanto o Mickey Mantle. Ah, não pense por esse lado, amor. Não pense nisso como se tivesse perdido o investimento. Pense que ela lhe deu muitas recordações maravilhosas do seu tempo de colecion. Por exemplo? Jonathan, uns dados, abraços no semeiro. Ela não me deixava fazer isso, não. Não deixava? Não, dizia que moça direita não fazia isso. E agora eu não tenho lembranças. Assista... Maríssimos exemplares de figurinhas de beisebol para vender aqui domingo. E Valerie sabe o quanto valem essas figurinhas? Ah, agora ela sabe. Graças a Jonathan Hart. Mas ninguém sabe que eu sei. Meu irmão não recebeu apenas o melhor tratamento em nossa família, mas também me pediu muito dinheiro emprestado, que, na verdade, ele nunca pagou. Eu também investi em algumas ações que acabaram sem valor, e isso aconselhada por ele. Então, as figurinhas são uma maneira de me pagar. Mas você não pode entrar lá assim e roubá-las, Dorothy. Não. Não posso. Mas eu posso ficar em contato com Valerie e descobrir quando ela vai estar em casa e quando ela não vai estar. Eu estava contando com sua coragem para entrar lá e apanhar as figurinhas. E será que o risco vai valer a pena? Jonathan mandou avaliá-las. O que você acha de um quarto de milhão de dólares? Pode contar com o dinheiro. Eu achei que um piquenique só para nós dois iria nos fazer bem. Cinco quarteirões e o carro esquenta. Quer que eu ponha água para o radiador? Não, eu vou chamar o automóvel clube e eles mandaram um reboque. Eu volto já. Tudo bem. Mamãe, socorro! Socorro! Mamãe! Socorro! Mamãe! Saia daqui! Me esmargue! Mamãe! 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 Jess! Chame a polícia. Talvez tenhamos chegado antes que roubasse qualquer coisa. As figurinhas! Onde estão o resto das minhas figurinhas? Estranho. A pasta não pesa nada. Sumiram todas as figurinhas do papai. Sumiram? Oh, Jess. Não, eu pensei que o senhor pudesse nos dizer se alguém encontrou algum comprador. Alguém como? Não entendi. Olha... Nossas figurinhas foram roubadas. Nós achamos que o ladrão talvez viesse tentar vendê-las. Hoje, por acaso alguém vendeu uma coleção completa valendo uns 250 mil dólares? Tem umas 10 mil figurinhas, não é isso? Exato. Tem um manto de 3 mil dólares, Babe Ruth e Ted Willis? É, exatamente. Quem comprou? Um cara chamado Wilber. Vende a ele um programa do campeonato mundial de 48. Ele está ali. Muito obrigado. Ora, foi um prazer. Ei, moça. Quanto é esse canivete dos senadores de Washington? Bem, os senadores não jogam mais e as coisas são difíceis de encontrar. 50 dólares. Eu fico. Obrigada. Obrigado, Ellen. Obrigado. Obrigado. Com licença, Sr. Wilber. Sim. Eu sou Jonathan Hart. Como vai? Gostaria de lhe falar sobre uma coleção de figurinhas que o senhor comprou. São todas roubadas. Roubadas? Sim, tenho certeza de que as comprou em Boa Fé. E as vendi em Boa Fé também. Elas estão rápidas? Faz uns 10 minutos. Paguei 260 mil dólares por elas e quando me virei encontrei um comprador que me deu 300 mil dólares. Com um senhor chamado Brooklyn. Tem uma suíde lá em cima. Bom, o que realmente me interessa é... De quem o senhor comprou? Ladrões, né? Eu não perguntei o nome deles. Deles? Sim. Então tinha mais de um... Exato. Um deve ter uns 35 anos e o outro... Ele foi esfaqueado. Usa a arte localizar um, Wilbur? Não antes de mim. Temos que fazer as malas rapidinho e dar o fora. Não tão rápido. Use a cabeça. A querida tia Dorothy vai continuar visitando Valerie e ver o pequeno Jess de vez em quando. Iremos embora em uma semana. Assim você não levantará suspeitas. Depois, teremos um tempinho para fazer compras. Para uma viagem a Acapulco. Está vivo. Mas até que possa falar, o ladrão estará longe. É, longe. Ele foi esfaqueado. Usa a arte localizar um, Wilbur? Não antes de mim. Temos que fazer as malas rapidinho e dar o fora. Não tão rápido. Use a cabeça. A querida tia Dorothy vai continuar visitando Valerie e ver o pequeno Jess de vez em quando. Iremos embora em uma semana. Assim você não levantará suspeitas. Depois, teremos um tempinho para fazer compras. Para uma viagem a Acapulco. Está vivo. Mas até que possa falar, o ladrão estará longe. É, longe com as figurinhas. Bom, não tão longe. Como não? Tem um Sr. Brooklyn aqui neste hotel que comprou todas elas. Nós dissemos a Jess que recuperaríamos as figurinhas para ele. Se o Sr. Wilbur estava disposto a vendê-las, talvez o Sr. Brooklyn também esteja. Ali. Como vai? Sr. Brooklyn? Eu sou o Carrie, secretário dele. Somos o Sr. e a Sra. Hart. O Sr. Brooklyn não estaria interessado em vender aquela coleção de figurinhas que comprou hoje? Ah, o Sr. Brooklyn nunca vende suas figurinhas. Vamos fazer a ele uma oferta bastante tentadora. Ele vai nos vender sim. Ah, talvez possam ganhar as figurinhas que querem. O Sr. talvez não compreenda isso, mas amanhã à noite, o Sr. Brooklyn estará aqui com vários outros colecionadores importantes jogando suas figurinhas. São as apostas mais elevadas do país, mas eu vou lhe prevenir. Ele é muito bom. Ele é quase invencível. Vai precisar de, no mínimo, mil dólares em figurinhas para entrar no jogo. E uma sorte muito grande. Estaremos aqui. É a rigor. Para entrar, é só dizer ao segurança as palavras senha. É Abbotsfield. Abbotsfield? Jogar? O que está acontecendo? Vamos para a sala de convenção, comprar algumas figurinhas para entrarmos no jogo e soltá-las. Minha vida, eu acho que você já soltou. Vamos. Fizemos muito bem quando convidamos Jess para ficar aqui esta noite. Eu também acho, amor. É uma mudança nova e agradável. É, para cá. E não deixa que vá para casa. Eu vou cuidar do resto. Já temos o nosso dinheiro. Vamos dar o fora. Presta atenção. Me pediu para roubar para você e eu roubei. Você me deve isso. Aquelas figurinhas são o nosso passaporte para a segurança. Podemos vendê-las por todo o país, sem nenhuma pergunta. Você entendeu? Entendi. Oh, você já me ganhou 30 vezes. E depois, nós precisamos ir lá para cima para trocar de roupa. Claro. Sim? Sean Hart? Ele. Se quiser ver o Jess outra vez, é bom fazer exatamente o que vou dizer. E onde ele está? Nada. Alguém pegou o Jess. Foi sequestrado. Onde está a tia dele? Não se preocupe com ela, Sean Hart. Eu soube que você tem um jogo muito alto para esta noite. E agora, você tem um sócio. Um sócio? Eu. Vai ser avisado da hora e do lugar onde vai deixar todas as figuras que ganhar. Terá até o amanhecer para jogar. Não acontecerá nada ao menino se você cooperar. Estará sendo vigiado. Nada de tiras. E, Sean Hart, nós queremos ver a sua velha forma da escola. Olha, seja quem for, não posso garantir que vou ganhar as figurinhas. Então, eu posso garantir que nunca mais verá a Jess. Boa sorte, campeão. Sim? Ebertsfield. Ah, senhor e senhora Hart. Afinal, resolveram vir. Bom, não espero que vocês fiquem aqui muito tempo. Venham. Eu vou apresentá-los ao senhor Brooklyn. Senhor Brooklyn? O senhor Hart. É um prazer conhecê-lo. Minha mulher Jennifer. O senhor Hart. Ah, o seu boné. É o original dos Dodgers, Brooklyn. Mas isso foi antes deles mudarem para Los Angeles? Mudarem, senhor Hart? Os Dodgers nunca saíram do Brooklyn. Engano meu. Bem? O que o senhor acha? Isso não foi incrível, amor? Imagine. Um ladrão roubando figurinhas de beisebol. Rui? Rui? Ô, rapazinho. Oi? O que você está lhe aborrecendo, hein? Está acontecendo alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa. Você está pensando no seu pai? Tem saudade? É... Eu tenho... Eu procuro não chorar, mas eu... Sabe de uma coisa? Por quê? Talvez seja... Bem... Melhor você chorar. Para desabafar. Tio Jonathan... Onde está ele? Está num lugar especial, Jess. No seu? Tem certeza de que deve estar lá. E também no seu coração. O espírito dele nunca deixará você. O espírito? A maneira especial de ele gostar de você. O amor que tinha para você. E isso vai ficar. Tio Jonathan... Será que ele pode me ver? Eu acho que sim. Você também pode vê-lo, não é? Aquelas horas agradáveis que passou com ele. Aqueles dias fabulosos que você passou com ele. Isso é o espírito. E isso estará sempre com você. Para sempre. Entende o que eu digo? Antigos craques. Antigos craques, hein? Ah, eu não sei o que fazer com eles. Mamãe queria que eu jogasse fora. Então por que não levamos tudo lá pra baixo e colocamos pro lixeiro levar? Olha, Jessy, são suas e pode fazer o que quiser com elas, mas... Que tal dar a um coroa a chance de rever alguns de seus heróis da infância antes de jogar fora? Tá certo. Obrigado. Bom, este... Ted Williams. Bom, preciso ir embora. Seu sobrinho favorito está no meu quarto com o Jonathan. Não saia sem se despedir dele. Não faria isso nem sonhando. George Maggio. Baby Ruth. Isso não é nome de uma bala? É, exato. Deram o nome dele, a bala, porque ele era muito famoso. Sabe, estas figurinhas estão valendo muito dinheiro, viu? Eu ouvi isso no noticiário. No jornal? Uhum. E também li sobre isso no jornal de Wall Street. Qualquer uma destas figurinhas tem mais de 25 anos. São chamadas colecionáveis e é um investimento fantástico. Quer dizer, elas podem valer mais do que arte, do que terra, do que ouro. Seu pai poderia estar aguardando aqui uma verdadeira fortuna. Uma fortuna? Eu vou dizer, mamãe... Não, não, não. Espera um pouquinho, espera aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir o que elas podem valer antes de dizer alguma coisa pra ela. Vamos ver se encontramos alguém que saiba disso. Alô, Maquina, recordações esportivas. Eu gostaria de ter uma ideia de quanto uma coleção de figurinhas antigas de beisebol pode valer. Diga-me o que você tem, o estado e a época. Bom, são de 30, 40, 50 anos. Em perfeito estado, milhares delas. Ah, deixa eu ver. Tenho o Hank Aaron. Tenho o primeiro time dos Brooklyn Dodgers. Ah, tenho... Uma de 52 da Topps de Mickey Mantle. Bom, esta de 52 de Mickey Mantle que você tem vale mais de 3 mil dólares. 3 mil dólares por uma figurinha? Em 52 você poderia comprar 6 daquelas figurinhas e uma goma de mascar, viu o que eu lhe falei? Olha, nem todas as figurinhas valem tanto dinheiro assim, não. Só os superastros dos bons tempos. Eu acho até bobagem, mas... Tem umas que valem até 250 mil dólares. Um quarto de milhão. Foi o que o senhor disse? 250 mil dólares. Pois olha, o dono das figurinhas está interessado em vender, sim. Não posso... Faremos um tiro. Querida tia Dorothy. Rex e eu tínhamos um encontro e eu sabia que não era ele na porta. Onde é que ele está? Está com a segurança. Segurança de verdade. Como é que ele está? Só está dormindo. Vá para lá e trate de se livrar dessa arma. As suas figurinhas. Onde é que ele está? Jess, recorte. Jill, Jonathan! Tudo bem, Jess. Faça tudo para o que ela me mandar. Vá até lá, apanhe a maleta e volte para perto de mim. Já tem as figurinhas. Por que eu não deixo ele aqui? Ah. Ele vai comigo até que eu saia do hotel. Imagina que a essa altura a segurança já tenha chamado a polícia. Saia e vá até o elevador. A senhora Hart e eu também marcamos um encontro. A senhora Hart e eu também marcamos um encontro. tchau. É. Um comprador fez uma oferta substancial à Valerie por aquelas figurinhas. E ela aceitou. Ah, que maravilha. Aceita um drink? Claro que aceito. A venda daquelas figurinhas de beisebol é realmente para se celebrar. Sabe que eu tinha uma coleção igualzinha àquela quando eu era adolescente? É, amor. Eu não sabia. Então, eu me apaixonei por uma menina, Cynthia Derfinkel. Ah, e o que aconteceu? Bom, ela achava que eu era um pouco imaturo por colecionar figurinhas de beisebol, então eu joguei tudo fora. Mas eu odeio Cynthia Derfinkel. Ela pelo menos era a bonita? Não tanto quanto o Mickey Mantle. Ah, não pense por esse lado, amor. Não pense nisso como se tivesse perdido o investimento. Pense que ela lhe deu muitas recordações. Pacinha, compra pra mim, vida. Você? Dos cabos? Tenho peninha deles, amor. Quanto aqui é? 95 dólares. 95 dólares? Bem, é de 1945, foi o último ano em que eles ganharam. Não, muito obrigada. 95 dólares? Eu não tô com tanta peninha deles, não? Já ganharam um campeonato? Querida, o que você não procura do lado de cá e eu procuro desse lado? Vamos lá. Por favor, conhece alguém chamado Makina? Conheço, sim, é esse aí. Muito obrigado. De nada. Figurinhas, não é isso, senhor? Senhor, Makina? Desculpe. Sou o Jonathan Hart. Falamos no telefone sobre uma coleção de figurinhas. Ah, mas é claro, é claro. Foi bom ter vindo aqui. Encontrou algum comprador? Não, eu pensei que o senhor pudesse nos dizer se alguém encontrou algum comprador. Alguém como? Não entendi. Olha, nossas figurinhas foram roubadas. Nós achamos que o ladrão talvez viesse tentar vendê-las. Hoje, por acaso alguém vendeu uma coleção completa valendo uns 250 mil dólares? Tem umas 10 mil figurinhas, não é isso? É exato. Tem um mantle de 3 mil dólares, Babe Ruth e Ted Willis? É, exatamente. Quem comprou? Um cara chamado Wilber. Vende a ele um programa do campeonato mundial de 48. Ele está ali. Muito obrigado. Ora, foi um prazer. Ei, moça. Quanto é esse canivete dos senadores de Washington? Bem, os senadores não jogam mais e as coisas são difíceis de encontrar. 50 dólares. Eu fico. Obrigado. Obrigado, Will. Com licença, Sr. Wilber? Sim. Eu sou Jonathan Hart. Como vai? Gostaria de lhe falar sobre uma coleção de figurinhas que o senhor comprou. São todas roubadas. Roubadas? Sim, tenho certeza de que as comprou em Boa Fé. E as vendi em Boa Fé também. Mas tão rápido. Faz uns 10 minutos. Paguei 260 mil dólares por elas e quando me virei encontrei um comprador que me deu 300 mil dólares. Com um senhor chamado Brokley. Tem uma suíde lá em cima. Bom, o que realmente me interessa é... De quem o senhor comprou? Ladrões, né? Eu não perguntei o nome deles. Deles? Sim. Então tinha mais de um. Exato. Um deve ter uns 35 anos e o outro... Doutor de serviço. É mais rápido. Ótimo, estamos com pressa. Que cansados. É para a esquerda. Esse não é o elevador de serviço. Considere as figuras entregues no horário de Schornhardt. Onde ele está? Entre aí. Mas você já tem o resgate. Onde ele está? Não está longe. Entre. Jonathan! Jonathan, abre a porta! Jonathan! Você está ferido? Temos um probleminha. Como vamos encontrar Jesse? Ele disse que Jesse não está longe. Talvez tenha a chave de algum quarto. Ah, mas eles não vão deixar você entrando assim no quarto? Ah, está aqui. 724. E este parece que é o único uniforme que permite entrar e sair de qualquer lugar. Alô? Não. É do apartamento do Sr. Rex Stewart. O que descobriu? O quarto está registrado em nome de Rex Stewart. Tenha cuidado. Quem é? O Rex? Tudo bem, Sr. Hart. Assim nós dois levaremos um tiro. Querida tia Dorothy. Rex e eu tínhamos um encontro e eu sabia que não era ele na porta. Onde é que ele está? Está com a segurança. Segurança de verdade. Como é que ele está? Só está dormindo. Vá para lá e trate de se livrar dessa arma. Bill Westfield, dos meus advogados e a Sra. Fulton. Muito prazer. A irmã de Jack, Dorothy. Como vai? O filho de Jack, Jess. Oi, Jess. Como vai, Jess? Estou bem. Oi, Jennifer. Eu pedi a Bill que providenciasse tudo. Antes de nós começarmos, eu gostaria de dizer só uma coisa. Que o meu relacionamento com Jack era mais do que o de dois executivos na companhia. Vocês sabem muito bem que ele era meu amigo. E Jennifer e eu gostaríamos de estender nossos profundos sentimentos a todos vocês. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Eu vou tentar ser o mais breve possível, Sra. Fulton. Há alguns anos atrás, Jack nomeou Jonathan o único testamenteiro dos seus bens e, a pedido de Jonathan, eu vou ler o testamento. Eu, Jack Fulton, abaixo-assinado, lego todos os meus bens à minha esposa Valerie. Isso inclui meu seguro de vida, minhas letras e ações e o dinheiro disponível. Deixo também a custódia e tutela do meu filho Jess para ela, sabendo que ela usará sabiamente esse dinheiro para criá-lo e educá-lo. Assim como para seu sustento. Além disso, quero deixar uma pequena lembrança para meu filho. Passo a minha velha coleção de figurinhas de beisebol para Jess. Eu a colecionei quando era um garoto. São lembranças queridas da minha infância. Assino de meu próprio punho em 4 de junho de 1975. Jack Fulton. A irmã não foi incluída como beneficiária? Eu lamento, mas aqui não diz isso. Bom, Sr. Westfield, deve haver algum outro meio para eu dar algumas ações para Dorothy, se eu quiser. Valerie, não há nenhuma ação. E não há mais nada. O quê? Sr. Hart, e o seguro de Valerie e do menino? Ora, Jonathan, o que significa tudo isso? Meu marido era o seu vice-presidente? Vivíamos muito bem. E Jack era muito preocupado com a empresa, mas não se preocupava com seus próprios negócios. Eu tentei convencê-lo a comprar algumas ações em alta e fazer investimentos, mas ele não deu importância, Valerie. Eu não compreendo, olha, nós nunca tivemos dívidas. Havia sempre bastante dinheiro disponível. Isso porque ele sacava sobre as apólices de seguro. Olha, Jonathan, eu não quero parecer mesquinha, mas é que o enterro dele não foi de pobre. Ganhei, apanhe. 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 E aí, apanhe. Guarde algumas figurinhas. Não quero limpá-los totalmente. E aí, apanhe. E aí? 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 E aí?